Bem-vindo ao Herói de hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem do maléfico supervilão Mandarim, o possuidor dos Dez Anéis do Poder. O Maléfico Mandarim surgiu na revista Tales of Suspense nº 50, de 1964. Em sua primeira aparição, Mandarim é apresentado como uma das maiores ameaças do mundo, possuidor de um dos itens mais poderosos do universo Marvel, os Dez Anéis do Poder, artefatos místicos que conferem ao seu usuário uma vasta gama de poderes, como telecinese, teletransporte e também poder lançar projéteis de energia. Se você ficou interessado pelos poderosos Anéis do Poder, acesse esse vídeo, onde lhe contamos tudo sobre essas magníficas armas. Na trama contada originalmente pela primeira vez na revista Tales of Suspense nº 50, Mandarim foi convidado por militares do alto escalão do governo chinês a unir forças com o Exército Vermelho e ainda compartilhar os segredos de seus Dez Anéis do Poder, para dessa forma criar uma aliança superpoderosa para transformar a China na nação mais poderosa do planeta e destruir os Estados Unidos da América. Aqui vai uma explicação. Originalmente, os quadrinhos do Homem de Ferro concentravam-se no conflito conhecido como a Guerra Fria, onde o Homem de Ferro representava o bloco capitalista, e por conta disso, em suas histórias, o herói sempre acabava enfrentando algum herói soviete ou chinês. Mas voltando pra nossa história, Mandarim não aceita a proposta do governo chinês e fica furioso com a ousadia daqueles militares de tentarem entender quais eram os segredos dos seus Dez Anéis, e expulsa todos eles da sua fortaleza. Enquanto isso, nos Estados Unidos da América, o Homem de Ferro é contratado pela Casa Branca para descobrir informações sobre a nova e perigosa ameaça do Mandarim. Dessa forma, o nosso herói elétrico-atômico genial vai até a China e enfrenta diferentes soldados do Exército Vermelho, até finalmente chegar até a fortaleza do temível Mandarim. Adentrando o local, o Homem de Ferro fica frente a frente contra a maior ameaça que já conheceu, e logo, um intenso e árduo combate tem início. Mandarim utiliza o seu raio paralisador contra o herói, mas Stark reage e absorve aquela energia com a sua armadura, mas ainda assim, fica perplexo com o poder do vilão. O Homem de Ferro então tenta um ataque direto de surpresa, mas Mandarim desaparece com seus anéis do poder. Sem poder ferir aquela ameaça em um ataque corpo a corpo, Tony decide utilizar ondas de rádio, mas nesse momento, o maléfico oponente liberta toda a fúria dos Dez Anéis do Poder e os utiliza contra o Homem de Ferro, deixando o herói incapacitado ao ouvir uma altíssima frequência sonora. E por fim, o vilão também atinge o nosso herói com um raio paralisador. Tony rapidamente se recupera dos efeitos do raio paralisador, e até deixa o Mandarim surpreso e espantado com o que ele estava vendo, pois ele começa a se locomover lentamente. Mandarim é obrigado a pensar rápido, então prepara-se para acabar com o herói. Em um ataque corpo a corpo, quando Tony é obrigado a calcular o ângulo exato em que poderia se mover mais rápido, e dessa forma, faz com que o Mandarim acerte em cheio o seu braço metálico, possuindo agora informações de como era ameaçador o Mandarim, Tony deixa a China e vai direto para o seu país, sabendo que agora existia um ser tão poderoso no mundo que poderia fazer frente ao poder do atômico blindado Homem de Ferro. Furioso por ter sido derrotado em combate pela inteligência do Homem de Ferro, Mandarim jura vingança contra o único homem que o derrotou, o nosso Vingador Dourado. Dessa forma, o vilão retornaria a atrapalhar a vida do nosso Vingador Escarlate, em diferentes ocasiões, como quando despertou e usou contra o Homem de Ferro, o gigantesco Último, um robô destruidor alienígena primordial, ou como também, quando usou um outro mal milenar, o grande dragão da raça alienígena Maclone, o Fing Fang Fu, um monstro primordial alienígena. Apenas anos mais tarde, acabaremos descobrindo qual a origem do Mandarim e a verdade sobre os seus 10 anéis do poder. Na trama, descobrimos que o homem que viria um dia a se tornar o Mandarim nasceu no pequeno vilarejo de Rabu Kuan, na China, e que ele era filho de uma mulher americana, usuária de drogas, que era explorada sexualmente na China por um homem. Crescendo nesse ambiente hostil, nosso personagem desempenhava trabalhos forçados, como uma espécie de escravo. Um dia, a mãe do nosso vilão de hoje acabou falecendo, vítima de uma overdose, e tomado pelo ódio, ele ataca e mata o homem que a explorava, descobrindo momentos depois que aquele homem que ele havia acabado de matar era, na verdade, o seu pai. Desesperado, o jovem foge e se refugiaria numa caverna, onde encontrou algo inédito. Um estranho alienígena que guardava consigo um bastão com 10 anéis. Surpreso com a situação, ele mata o alienígena e toma para si o poder daqueles 10 artefatos. Súbito, o impossível acontece diante de seus olhos, pois agora com tais anéis do poder, ele possuía poderes ilimitados, como por exemplo, poder desacelerar o tempo, soltar rajadas de energia, manipular pessoas, criar escuridão, manipular energia em nível subatômico e muito, mas muito mais, que você pode conferir clicando no nosso vídeo sobre os 10 anéis do poder. Com tais armas, em suas mãos, ele se transforma na maior ameaça ao ocidente, no maléfico mandarim. Convém destacar que quem controla o passado, controla o futuro. Embora essa seja a primeira vez que a história do mandarim fosse contada, o vilão sempre busca reinventar a sua história de origem ao longo dos anos, tentando dar mais destaque, um ar mais glamuroso para sua origem. Dessa forma, só existem provas concretas da sua história até o seu desaparecimento após matar o seu pai, inexistindo qualquer prova se o encontro com o alienígena foi dessa forma que ele realmente descreveu ou não. De acordo com o vilão, as relíquias não são anéis, apenas parecem que são, pois na realidade, são receptáculos das almas de criaturas primordiais superpoderosas que esperam um dia poder voltar à vida. Por essa razão que os anéis possuem tamanho poder, pois eles guardam parte da energia desses seres cósmicos e, segundo o mandarim, essas criaturas convivem em sua mente e pensamento, o levando à insanidade ao longo de vários anos, fazendo com que ele buscasse uma forma de poder ressuscitá-las. Sendo um dos personagens mais poderosos do universo Marvel, o mandarim possui uma vasta gama de habilidades, sabendo diferentes artes marciais e como controlar o seu chi, além de também ser o detentor dos Dez Anéis do Poder, possuindo capacidades verdadeiramente extraordinárias. Porém, o reinado do terror do mandarim teria fim quando o poderoso vilão entrasse em rota de confronto contra o anti-herói Frank Castle, o Justiceiro, que utilizando uma bala especial, conseguiu furar o escudo de proteção dos Dez Anéis do Poder do mandarim para conseguir assassiná-lo em meio a um discurso público, com um tiro na cabeça. Aparecendo em algumas mídias, mandarim está presente no jogo Lego Marvel Super Heroes, na animação Homem de Ferro dos anos 90 e no filme Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis, que explora o mito dos artefatos do poder, introduzidos há mais de 10 anos atrás no MCU e no filme Homem de Ferro de 2008. É importante destacar que nessa versão, o mandarim será o pai do Shang-Chi, sendo esse personagem uma mistura do mandarim com o personagem Fu Manchu. Mas e você, jovem herói? Você é um fã do poderoso mandarim? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal para não perder nada sobre o universo Marvel. Nos vemos na próxima, um dupla H para você e ex-cataplast! Eu já fiz vídeos de outros personagens da Marvel, como a origem do Tony Stark, o Homem de Ferro, e do James Rhodes, o Máquina de Combate, que você pode conferir clicando nesses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Máquina de Combate